Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz lança Observatório do SUS. Verão no meio do inverno. Entenda por que este fenômeno aparentemente inofensivo pode ser um sinal de alerta sobre o aquecimento global. E você vai ver ainda o trabalho de campo da Fiocruz para investigar condições de saúde de comunidades quilombolas no Maranhão. É agora, aqui no Empauta na Saúde. Um espaço de mobilização, análises, proposições e reflexões em prol da defesa do direito à saúde e à vida. Esse é o Observatório do SUS, uma iniciativa que acaba de ser lançada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. O lançamento do Observatório do SUS aconteceu na Biblioteca de Manguinhos, na Fiocruz. A iniciativa vai reunir diferentes atores da sociedade brasileira em frequentes debates sobre os avanços e desafios do Sistema Único de Saúde. Para o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Marco Menezes, o Observatório chega em um momento oportuno, logo após a realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Um espaço que a gente espera que seja um espaço de encontro, de compartilhar ideias, iniciativas no SUS, na gestão do SUS, onde o encontro da academia com a sociedade civil, com os movimentos sociais, possa proporcionar, pensar, compartilhar caminhos e soluções para esse SUS, um novo SUS nesse momento de reconstrução do nosso país. Eu acho fundamental a nossa participação e representação nesse momento. A gente discute muito se o estudante é, de fato, um trabalhador da pós-graduação, mas, acima de tudo, os estudantes de saúde coletiva da Ensp e da Fiocruz são estudantes comprometidos com o SUS. Valcler Rangel, assessor especial da Ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, compareceu ao evento e falou sobre a importância do Observatório no âmbito acadêmico e social. É um sistema complexo, é um sistema que necessita de muita coordenação e quanto mais elementos você tem de observação e de conhecimento de como as coisas estão se dando lá na ponta e em nível, às vezes, mais geral, mais macro, é de fundamental importância para que a gente possa trabalhar esses aperfeiçoamentos. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, participou do evento de forma remota. Ele destacou os desafios colocados ao Observatório, como o auxílio na construção de políticas públicas de saúde. Essa característica do sistema único traz um desafio importantíssimo para esse observatório e é dar dimensão a essa análise, uma dimensão nacional em que possa observar, escutar, apreender como a política se desdobra em diferentes territórios, em diferentes populações. Isso é muito importante. Na mesa, além dos representantes da Fiocruz, esteve presente o professor da Universidade Estadual de Campinas, Gastão Wagner Campos. No debate, Gastão sugeriu ajustes no sistema único de saúde, como o maior investimento na área de atenção primária. Ele também elogiou a iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública em criar o Observatório. O Observatório é muito importante, né? O Brasil está precisando que a gente estude com muito mais cuidado, com muito mais observação sistemática e participação da sociedade junto. Os problemas do SUS estruturais, então eu fiquei muito honrado e acho que é uma muito boa iniciativa. Este mês, a cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura de 37 graus em pleno inverno. E não foi a única. O fenômeno aconteceu em várias cidades e também em outros países. Rio de Janeiro, sol, praia, água de coco, verão. No inverno, será que esse fenômeno é normal no meio do ano? Normal, eu não acho, mas é muito mais agradável do que você ter que sair com luva, gorro e tal, tal, aquela roupa pesada, assim é muito melhor. Olha, às vezes pega a gente de surpresa e aquela surpresa boa, né? Porque o calor é... sempre é melhor do que o frio, ainda mais nessa cidade linda, né? Que tem tantas belezas naturais. Ah, bom, né? Porque tava muito frio, muito frio mesmo. Agora o tempo tá bom, dá pra você ir pra rua, fazer atividades na rua. É normal, normal, como não é segredo. Todo ano, todo ano a gente... Às vezes não vem em julho, às vezes vem em junho, ou às vezes vem em agosto, mas sempre vem, todo ano. É normal, a época boa, entendeu? É como se fosse já no verão, já. Esse verão, dentro do inverno, é causado por um evento climático chamado de El Ninho. Ele é causado pelo aquecimento do Oceano Pacífico, e isso provoca alterações no clima em todo o mundo. É o que explica o pesquisador epidemiologista do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz, Diego Ricardo Xavier. Quando a gente tem esse aquecimento dessas águas, no fundo o que a gente tá fazendo é depositando energia no oceano. Essa energia acaba vindo por conta de toda essa alteração que a gente produziu na nossa atmosfera, que faz com que entre mais luz do sol e aqueça ainda mais essas águas do oceano. O pesquisador aponta que no Brasil, há alteração no padrão de temperaturas esperado para as estações. Mas com o efeito do El Ninho, o país é atingido por diversos eventos, desde altas temperaturas a desastres climáticos, e isso acaba impactando toda a população. Coisa importante é que quando a gente acompanha, principalmente na mídia, é comum a gente estar escutando sempre, né? Hoje a gente tá tendo um dia mais quente de toda a série histórica que a gente já teve, a gente teve uma chuva mais intensa de toda a série histórica que a gente já teve. E aumento desse tipo de evento tem uma relação direta com esse processo de aquecimento global que a gente tá enfrentando. Para mitigar os efeitos das mudanças do clima, é fundamental que as ações pró-meio ambiente sejam realizadas de maneira intersetorial. Medidas como a redução da emissão de gases que causam o efeito estufa e o reflorestamento são exemplos de ações que podem ter grande impacto em longo prazo. É o que defende a assessora da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção em Saúde da Fiocruz, Juliana Villardi. Quando a gente fala, necessariamente tem um envolvimento político de educação e conscientização que vão desempenhar um papel fundamental para que não só as pessoas, mas principalmente as instituições possam atuar e se envolver para poder promover a mitigação e o processo de adaptação ao impacto das mudanças climáticas. A especialista afirma que a Fiocruz tem atuado com um grupo de trabalho sobre o clima e saúde, que reúne informações e estimula a pesquisa dentro da perspectiva climática, além de promover ações de conscientização junto à sociedade. Estimulados os processos de formação de profissionais do setor saúde, o envolvimento da população de forma geral, produção de inovação para que a população e os serviços de saúde possam fazer um enfrentamento ao El Ninho e a questão também das mudanças climáticas. A presidência da Fiocruz está discutindo uma portaria para instituir um plano de mudança do clima e sustentabilidade. O documento tem como objetivo coordenar, implementar, monitorar e avaliar ações voltadas para mitigação e adaptação aos impactos dos fenômenos climáticos. Pesquisadores da Fiocruz estiveram no Maranhão para investigar as condições de saúde de moradores de comunidades quilombolas. O trabalho que tem como objetivo ajudar na formulação de políticas públicas foi acompanhado por nossa equipe de reportagem e você vê agora na matéria de Yasmini Saboia. O trabalho de campo aconteceu entre os dias 1º e 12 de julho, período em que seis pesquisadores entrevistaram mais de 50 moradores das comunidades de Guerreiro e Cocalinho, localizadas a 44 quilômetros do município de Parnarama, no Maranhão. Preparada para ser sabatinada? Preparadíssima! Segundo o coordenador da pesquisa, Guilherme Franco Neto, a iniciativa acontece a partir de uma demanda apresentada pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado para ações contra a destruição ambiental na região. Esse convite resultou na participação da Fiocruz na última audiência que houve do Tribunal dos Povos relacionados a essa petição feita pela Campanha de Defesa do Cerrado, na qual foi evidenciado uma situação gravíssima, com um afetamento ao que nos interessa mais diretamente, a saúde muito grande desses povos, dessas comunidades, e houve uma decisão de que a Fiocruz se mobilizaria no sentido de estar apoiando esse trabalho. Durante as entrevistas, moradores das duas comunidades relataram alterações na água, coceiras no corpo e outros sintomas de intoxicações em consequência de pulverizações aéreas e queimadas na região. Depois que começou a jogar esse veneno, acho que todo mundo aqui dentro, não só as mulheres, como também os homens, todo mundo está doente, sempre tem alguma coisa. A pesquisadora da Fiocruz Pernambuco e vice-coordenadora do GT de Agrotóxicos da instituição, Aline Gurgel, integrou o grupo e trouxe resultados de outras visitas e estudos já realizados no território. Segundo a Aline, a percepção dos moradores se comprova nas amostras de água coletadas na região. Aqui nós identificamos em uma única amostra de água nove agrotóxicos diferentes. Muitos deles associados a efeitos graves e potencialmente irreversíveis, como câncer, a desregulação hormonal e também com severas repercussões para o ambiente. Então a gente identificou agrotóxicos aqui que causam a mortandade de abelhas, que são fundamentais para a manutenção de ecossistemas como o Cerrado Brasileiro. Os resultados das análises foram apresentados aos moradores que receberam os pesquisadores com festa. A gente veio olhar o que é que tinha dentro da água aqui na comunidade. Vocês sabem o que é que a gente encontrou? Alguém quer dar um palpite? Alguém falou aí, ó, fala de novo. A gente encontrou veneno na água. Eu estou muito surpreendida porque eu pensei que não ia ter tanto, mas o pessoal está muito empenhado aqui dentro em receber vocês. Estão muito curiosos, querem saber mais. Sempre o pessoal me pergunta muito. E por isso, em nome da comunidade, quero agradecer muito esse trabalho de vocês. E as portas daqui de Cocalinho estão abertas também, como a da minha casa. O que a gente percebe dessas populações tão... Que a gente imaginava que seriam carentes, né? Mas eles não têm carência alimentar, eles não têm carência de moradia, eles têm carência de saúde e de educação. Eles querem que os filhos estudem, mas que estudem próximo de casa. Eles querem ter um serviço de saúde mais perto. Eles têm uma sabedoria incrível, conhecem profundamente os processos da natureza, as suas relações com a natureza. E o mote deles, a orientação deles é o bem viver. Ou seja, o que eles querem é poder não só ter o direito à vida, como também fazer com que a forma de viver deles colabore com a vida de todos nós. O trabalho de campo faz parte da segunda etapa da pesquisa Ecocídio e Globalização dos Cerrados Brasileiros, desenvolvida pela cooperação internacional entre a Fiocruz e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho